Esta é a semana Black Friday aqui da Iarup Calçados. Aproveite e venha buscar o seu calçado, comprando no atacado e no varejo, tanto para os meninos quanto para as meninas. Estamos mostrando vários modelos para você agora na tela do SBT Interior. E olha, aproveita e vem buscar aqui calçados do 20 ao 27 por apenas 20 reais. Inacreditáveis 20 reais. Do 28 ao 35, 25 reais. O bebê do 19, de 19 reais, por apenas 15 reais. E injetados por apenas 15 reais. Mas aproveita que agora a gente vai lá para o adulto, que também tem a semana Black Friday para você na Iarup Calçados. E na Iarup Adulto, você vai encontrar o grande lançamento Iarup Sport. São os tênis incríveis, tá? Eles vão do 35 ao 42 e você compra no atacado acima de 6 peças por 49 reais. No varejo, 59 reais. Tem birkins a 20 reais e também mocassins a 25 reais. Iarup Calçados, Domingosura, 138 e 152. Trazendo qualidade, atendimento e a semana Black Friday. Aproveita e corre pra cá.